Livro Trono de Vidro Capítulo 2 Vossa Alteza, disse o capitão da guarda, fazendo uma reverência. Ele se endireitou e retirou o capuz, revelando o curto cabelo castanho. A função do capuz certamente fora intimidar Selaena, fazer com que ficasse submissa. Como se um truque assim tão simplório pudesse funcionar com ela. Mesmo irritada, Selaena ficou surpresa ao ver o rosto dele pela primeira vez. Era tão jovem. O capitão Westphal não era excessivamente bonito, mas era difícil não achar o rosto de traços fortes e os olhos claros, castanho-dourados, atraentes. Ela baixou a cabeça, agora intensamente consciente de quanto estava imunda. — É ela? Perguntou o príncipe herdeiro de Adarlan, e Selaena olhou de um para o outro enquanto o capitão a sentia com a cabeça. Os dois a encararam, esperando que ela se curvasse em reverência. Selaena permaneceu ereta, e Shao remexeu-se inquieto. O príncipe lançou um olhar para o capitão e ergueu o queixo um pouco mais alto. Selaena não iria se curvar para ele. Se já estava destinada à forca, não perderia os últimos momentos de vida submetendo-se àquela humilhação. Passos firmes atrás de Selaena, e alguém a agarrou pelo pescoço. Ela só percebeu bochechas vermelhas e um bigode ruivo antes de ser jogada no chão gelado de mármore. A dor irradiou por seu rosto, e pequenos focos de luz salpicaram-lhe a visão. Os braços da prisioneira doíam, pois as mãos atadas impediam que ela ajustasse as articulações corretamente. Embora tivesse tentado evitar, lágrimas de dor irromperam. Esta é a forma adequada de cumprimentar seu futuro rei, disparou um homem de rosto avermelhado para Selaena. A assassina rosnou, mostrando os dentes ao se virar para o imbecil ajoelhado. Ele era quase tão grande quanto seu capataz e vestia vermelho e laranja, combinando com um pouco o cabelo. Seus olhos cor de obsidiana brilhavam enquanto o homem apertava o pescoço de Selaena. Se ela conseguisse mexer o braço direito um pouco, poderia desequilibrá-lo e tomar-lhe a espada. Os grilhões pressionavam o estômago da prisioneira, e a raiva fascante lhe afogueava o rosto. Depois de um longo momento o príncipe herdeiro falou. Não compreendo que sentido é enforçar alguém a se curvar quando o propósito do gesto é mostrar lealdade e respeito. Suas palavras demonstravam um profundo tédio. Selaena tentou olhar para o príncipe, mas só pôde ver um par de botas de couro negras descansando no chão branco. Está claro que você me respeita, Duke Perrington, mas é um tanto desnecessário se esforçar tanto para obrigar Selaena Sardotin a ter a mesma opinião. Nós dois sabemos muito bem que ela não tem apreço pela minha família. Talvez sua intenção então seja humilhá-la. O príncipe pausou e Selaena poderia jurar que seus olhos pousaram nela por um breve momento. Mas acho que já é o bastante. Ele fez outra pausa e então perguntou. Você não tem uma reunião com o tesoureiro de Endovier? Endovier? Não quero que se atrase, principalmente depois de ter vindo até aqui só para encontrá-lo. Compreendendo que havia sido dispensado, o torturador de Selaena gruniu e soltou a assassina. Selaena descolou a bochecha do mármore, mas permaneceu deitada até que ele se levantasse e fosse embora. Se algum dia conseguisse escapar, talvez procurasse esse tal Duke Perrington para retribuir a gentileza. Ao se levantar, Selaena franziu a testa ao perceber a mancha que deixará no chão impecável e ao escutar o tilintar dos grilhões ecoando pelo salão silencioso. Mas ela fora treinada para ser uma assassina desde os oito anos quando o rei dos assassinos a encontrou quase morta às margens de um rio congelado e a levou para seu forte. Depois de tudo que passará, nada a humilharia, muito menos o simples fato de estar suja. Depois de recompor seu orgulho, ela jogou a longa trança para trás de um dos ombros e levantou a cabeça. Seus olhos encontraram os do príncipe. Dorian Avilardi sorriu para Selaena. Era um sorriso polido, repleto de charme e cortesão. Sentado confortavelmente no trono, ele apoiava o queixo em uma das mãos, e sua coroa de ouro refletia a luz suave do salão. O emblema dourado da serpente alada real lhe ocupava todo o peito. Um manto vermelho cobria graciosamente o príncipe e o trono. Mas algo em seus impressionantes olhos azuis, da cor das águas dos países do sul, e no contraste que faziam com seus cabelos negros a deixou sem reação por um instante. Ele era extremamente belo e não devia ter mais de vinte anos. Príncipes não deveriam ser bonitos. Eles são criaturas revoltantes, arrogantes, estúpidas. Esse, esse, como é injusto que seja membro da realeza e bonito. Selaena trocou o peso do corpo de um pé para outro enquanto o príncipe franzia a testa para ela, avaliando-a. — Achei que tivesse pedido a você que a limpasse — disse ele ao capitão Vestfal, que deu um passo à frente. Selaena esquecera que havia mais gente no salão, olhou para os trapos que usava e para a pele encardida e não conseguiu suprimir uma pontada de vergonha. — Que estado mais miserável para uma moça que um dia já fora tão bela! À primeira vista, os olhos de Selaena pareciam azuis ou cinzentos, talvez até esverdeados, dependendo da cor das roupas que usasse. De perto, porém, a ambiguidade de tons era ofuscada pelo anel de ouro que envolvia suas pupilas. Mas eram seus cabelos dourados, que ainda retinham vestígios do antigo esplendor, que chamavam a atenção da maioria das pessoas. Em resumo, Selaena Sardotin fora abençoada com algumas características atraentes que compensavam a mediocridade dos outros traços. E no início da adolescência, ela já descobrira que com a ajuda de cosméticos, os traços comuns podiam facilmente passar por extraordinários. Agora, porém, postava-se diante de Dorian Aviliard sentindo-se quase um rato de esgoto. Selaena sentiu as bochechas queimarem quando o capitão Vestfal falou. Falou. Não queria fazê-lo esperar. O príncipe herdeiro balançou a cabeça quando Shao estendeu a mão na direção de Selaena. Não se preocupe com o banho agora. Já posso ver que ela tem potencial. O príncipe endireitou a coluna concentrada em Selaena. Não acredito que tivemos o prazer de nos conhecer formalmente. Mas como você já deve saber, sou Dorian Aviliard, príncipe herdeiro de Adarlan, e talvez agora o príncipe herdeiro da maior parte de Erileia. Selaena ignorou a onda de emoções amargas que sentiu ao ouvir o nome maldito. E você é Selaena Sardotien, a maior assassina de Adarlan. Talvez a maior assassina de toda Erileia. Ele pareceu perceber os músculos tensionados de Selaena e levantou as sobrancelhas negras e bem cuidadas. Você parece um pouco jovem demais. O príncipe apoiou os cotovelos nas coxas antes de continuar. Escutei histórias fascinantes sobre você. O que está achando de Endovier depois de ter vivido com tanto luxo no forte da fenda? Canalha arrogante. Mais feliz impossível. Cantarolou ela, enquanto enfiava as unhas pontiagudas nas palmas das mãos. Depois de um ano, você parece mais ou menos viva. Pergunto-me como isso é possível quando a expectativa de vida nestas minas é de apenas um mês. Um mistério fascinante, sem dúvida, respondeu ela, piscando maliciosamente e ajustando os grilhões como se fossem luvas de renda. O príncipe herdeiro virou-se para o capitão. Ela tem a língua bem afiada, não? E não fala como alguém da ralé. Eu realmente espero que não. Interrompeu Selaena. Vossa Alteza, corrigiu Shao o ríspido. O quê? Perguntou ela. Você deve chamá-lo de Vossa Alteza. Selaena lançou-lhe um sorriso zombeteiro e voltou a se concentrar no príncipe. Dorian Aviliard, para surpresa da assassina, gargalhou. Você sabe que agora é escrava, não sabe? Será que não aprendeu nada com sua sentença? Se os braços de Selaena não estivessem atados, ela os teria cruzado. Não sei como trabalhar em uma mina pode ensinar qualquer coisa além do modo certo de segurar uma picareta. E você nunca tentou escapar? Um sorriso perverso apareceu lentamente no rosto da assassina. Uma vez. O príncipe levantou as sobrancelhas e voltou-se para o capitão Vesfal. Isso ninguém me contou. Selaena se voltou para trás e viu Shao lançar ao príncipe um olhar culpado. O capatai-chefe me informou esta tarde que houve apenas um incidente. Três meses? Quatro meses, corrigiu ela. Quatro meses, disse Shao. Depois que Sardotin chegou, ela tentou fugir. Selaena aguardou o resto da história, mas o capitão claramente não tinha intenção de continuá-la. Mas essa não é nem a melhor parte. Há uma melhor parte. Perguntou o príncipe herdeiro, com a expressão do rosto entre a perplexidade e um sorriso. Shao encarou Selaena furioso antes de começar a falar. É impossível escapar de Endovier. Seu pai se certificou de que cada vigia de Endovier fosse capaz de acertar um esquilo a duzentos passos de distância. Tentar escapar é suicídio. Mas você sobreviveu, disse o príncipe para Selaena. O sorriso de Selaena desapareceu quando as lembranças do incidente retornaram. Sim. O que aconteceu? Perguntou Dorian. Os olhos de Selaena endureceram, frios como o gelo. Perdi o controle. É assim que você explica o que fez? Indagou o capitão Vestfal, indignado. Ela matou o capataz e mais vinte e três guardas antes de ser capturada. Estava a uma unha da muralha quando os soldados finalmente a nocautearam. E? Disse Dorian. Selaena se irritou. E? Você tem ideia da distância entre as minas e a muralha? O príncipe a encarou com a expressão vazia. Ela fechou os olhos e suspirou dramaticamente. São cento e dez metros desde a minha cela. Eu pedi que alguém me disse. E? Repetiu Dorian. Capitão Vestfal, até onde os escravos costumam chegar quando tentam fugir das minas? Um metro, murmurou ele. Normalmente os guardas de endovier os atingem antes que consigam avançar um metro. O silêncio do príncipe herdeiro não era a reação que Selaena desejava. Você sabia que era suicídio, disse ele finalmente e sua expressão estava mais séria. Talvez tivesse sido uma ideia mencionar a questão da muralha, pensou ela. Sim, respondeu Selaena. Mas eles não mataram você. Seu pai ordenou que me mantivessem viva o máximo possível para que sofresse toda a miséria que endovier tenha oferecer, respondeu Selaena, sentindo calafrios que não tinham nada a ver com a temperatura do corpo. Eu não tinha intenção alguma de escapar. A pena nos olhos do príncipe fez com que Selaena quisesse bater nele. Você carrega muitas cicatrizes? Perguntou o príncipe. A prisioneira deu de ombros e o príncipe sorriu, tentando amenizar o clima sombrio. Ele desceu do estrado onde o trono se assentava. Vire de costas, deixe-me ver, disse o príncipe herdeiro. Selaena franziu a testa, mas obedeceu. Shao alerta, se aproximou um passo. Não consigo vê-las com tanta sujeira, reclamou o príncipe, inspecionando a pele exposta por entre os rasgos da blusa de Selaena. Ela fez uma careta de raiva e intensificou ainda mais quando ele exclamou, e que fedor horrível! Quando não se tem acesso a um sabonete e uma banheira, é difícil ter um perfume tão agradável quanto seu, vossa alteza. O príncipe herdeiro estalou a língua e andou lentamente ao redor da assassina, avaliando-a. Shao e o resto dos guardas os observavam com as mãos nas espadas, como deveriam. Em menos de um segundo, Selaena poderia passar os braços algemados por cima da cabeça do príncipe e esmagar a traqueia dele. Valeria a pena tentar só para ver a expressão no rosto de Shao. Mas o príncipe continuou, sem perceber o quanto estava perigosamente próximo dela. Selaena quase se sentia ofendida. Pelo que vejo, disse ele, há três grandes cicatrizes e talvez algumas menores também. Não tão horríveis quanto eu esperava, mas, bem, os vestidos irão escondê-las, suponho. Vestidos? Repetiu Selaena sem entender, tão próxima dele que podia ver cada detalhe do paletó do príncipe e sentir o cheiro, não de perfume, mas de cavalos e de ferro. Dorian sorriu. Sorriu. Que olhos impressionantes você tem. E como é raivosa. Perto o suficiente para estrangular o príncipe herdeiro de Adarlan, filho do homem que a sentenciara a uma morte lenta e miserável, o autocontrole de Selaena se equilibrava perigosamente na beira de um abismo. Exijo saber, começou ela tentando se aproximar, mas o capitão da guarda a puxou para trás com toda força. Eu não ia matá-lo, seu idiota. Cuidado com a língua antes que eu a jogue de volta nas minas, disse o capitão de olhos castanhos. Ah, não acho que você faria isso. E por que não? Replicou Shao. Dorian voltou ao trono e se sentou. Os olhos cor de safira brilhavam. Selaena olhou de um homem para o outro e endireitou a coluna. Porque há algo que vocês querem de mim, algo que querem tanto que vieram até aqui pessoalmente. Não sou idiota, embora tenha sido tola o bastante para ser capturada, e já entendi que isso é algum assunto sigiloso. Por que mais vocês sairiam da capital e se arriscariam a vir tão longe? Estão me testando para ver se estou apta física e mentalmente. Bom, sei que ainda não estou louca, apesar do que o incidente na muralha possa sugerir. Então exijo saber por que vocês estão aqui e que serviço desejam de mim, se é que não estou destinada à forca. Os homens trocaram olhares. Dorian entrelaçou os dedos. Tenho uma proposta para você. Selaena sentiu um aperto no peito. Nunca, nem nos sonhos mais fantasiosos, ela imaginara que teria a oportunidade de falar com Dorian Aviliard em pessoa. Poderia matá-lo tão facilmente e arrancar-lhe aquele sorriso do rosto. Poderia destruir o rei como ele a destruíra. Mas talvez a proposta do príncipe herdeiro pudesse proporcionar sua fuga. Se passasse pela muralha, conseguiria fugir. Correr e correr e desaparecer nas montanhas e viver em solidão, na escuridão verde da floresta, com um tapete de folhas de pinheiro sob os pés e um cobertor de estrelas sobre a cabeça. Era realmente possível. Ela só precisava passar pela muralha. Já chegará tão perto. Estou disposta a ouvir, disse Selaena. Obrigado. Obrigado.